Tutim, o que é que tu quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Tutim? Tutim? O que é o que? Quer carinho? Tutim, o que é que tu quer? Hein? O que é que você quer? O que é, hein? Meu Deus! Dá o cheirinho, mamãe, cheiro! Dá o cheirinho de mamãe, dá! Dá o cheirinho de mamãe, cheiro! O que é, Tutim? Hein? Tutim? O que é que você quer? Hein? O que é que você quer? Hein, Tutim? Vou sair! Deixa eu sair! Deixa eu sair, tu deixa! Vou sair, viu? Tá bom? Posso sair? Posso? Deixa eu sair, deixa eu sair, Tutim? Deixa eu sair! Não vai, não! Tutim? Deixa eu ir, deixa! Deixa eu ir! Já vou! Viu? Viu? Quem é que tá aqui nessa câmera? Quem é que tá aqui nessa câmera? Viu? 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 Obrigado.